Elefante Ae pai Fala pai Qual é seu recado do dia? Então Estamos aqui mais uma nova empreitada aqui com a galera família e vamos dar uma caminhada aqui sabe como é bem de ferro precisa se descansar repor energia andar melhor com o lugar lindo, maravilhoso sem estresse sem carro ar puro, ar livre e olha isso aqui e só diversão também tchau tchau pessoal